O resultado subiu bastante, tanto por conta de uma questão estrutural, por conta do envelhecimento populacional, mas também tem uma questão conjuntural. A geração de empregos influencia a arrecadação previdenciária, os dois elementos influenciam. Mas a diferença de um ano para o outro, de 2015 para 2016, foi muito alta, de 85 para 149, quase 150 bi. A que o senhor atribui isso? Tem um aspecto da demografia, que a sociedade envelhece, com isso gera cada vez mais benefícios, mas também tem questões conjunturais, então como em um ano em particular você pode ter uma geração de empregos menor, isso afeta e como a arrecadação previdenciária está muito relacionada à folha de pagamentos, isso afeta a arrecadação. O debate da Previdência é contínuo, ele existe já há bastante tempo, então os números têm que ser divulgados, eles são divulgados normalmente, mas enfim, eles tornam mais transparente para a sociedade a situação na qual vivemos. O senhor acha que esse projeto apresentado no Congresso pode modificar esses números, pode melhorar a situação da Previdência de fato? A intenção da proposta de emenda constitucional encaminhada é ter uma relação da despesa previdenciária razoavelmente estável, então é justamente para poder dar estabilidade na Previdência e com isso garantir o pagamento dos benefícios lá na frente. O principal objetivo da reforma é a garantia do pagamento dos benefícios no futuro. O senhor acha que a sociedade está se conscientizando da necessidade dessas reformas para poder o país voltar a crescer, ter uma economia mais estabilizada? Sim, é preciso haver esse processo de conscientização justamente para você poder garantir o pagamento das aposentadorias no futuro. Mas a reforma não acaba com o déficit? O déficit não, a reforma consegue manter a estrutura da despesa previdenciária estável como proporção do PIB. Secretário, não acabando com esse déficit, há tempo para a gente prever em quanto ele vai reduzir pelo menos? A ideia é manter uma relação da despesa previdenciária com proporção do PIB estável, então não é nem uma ideia de redução do déficit, mas de estabilização do déficit. Manter o que está hoje, secretário? Manter na faixa que está hoje, é. A despesa, sim, a despesa, na faixa de 8% do PIB. Essa despesa sendo mantida em 8%, na faixa de 8% do PIB, significaria o que para a receita? Seria o ponto de estabilidade? Seria o ponto de estabilidade da despesa. A gente tem uma tendência, se não fizermos nada, para a despesa crescer muito, porque a população envelhece muito rápido. A gente fica com cada vez mais idosos e cada vez menos pessoas em idade ativa. Então, o Brasil envelhece muito rápido e a gente tende a ter uma demografia muito parecida com a demografia da Europa lá na frente. Então, se nós não fizermos nada, esses 8% crescem muito mais. Então, só o fato de a gente conseguir estabilizar em 8% é uma grande vitória. Secretário, a gente sabe que há divergência dentro do próprio governo com relação a essa reforma que está sendo apresentada. Um exemplo é a questão dos militares. O senhor acha que o governo vai conseguir ainda, dentro da proposta, chegar a um consenso? Essa proposta, se você for analisar, mesmo qualquer pessoa que analisa, interpreta ela como a mais abrangente que já houve. Então, a gente está procurando uniformizar regras em várias categorias profissionais, políticos, não políticos, servidores públicos, não servidores públicos. Então, eu olho bastante para essa perspectiva de que foi a reforma mais abrangente que algum governo já propôs. Secretário, o ano que vem, qual é a estimativa que vocês têm e se a estimativa já é com a reforma aprovada? Não, não. A estimativa é sem a reforma aprovada e, naturalmente, que a reforma, se o impacto dela no próprio ano de 2017, ela é baixa porque ela vai ser discutida ao longo do ano. Qual é o número? Atualmente, fica em torno de 180 bilhões de déficit nesse ano do RGPS. Tem como saber o impacto se a idade da previdência rural não for modificada para 65 anos? Eu não tenho número de cor aqui. Secretário, a questão do desemprego, da economia, pesou mais no aumento do déficit do que a questão demográfica? Os dois fatores influenciam, mas o fator conjuntural tem uma influência grande.